Presidente da Comissão Organizadora, Benedito Dias Quintas, atua a informação de Lirussi, Conferência da Imprensa e a Salão IDEN, Palácio Governo, quinta-semana de Benedito Ratete, na atividade da celebração, existência e Instituto de Defesa Nacional, Badala Sanulunemakanesan, Marça, Grande Debate, Exposição, Fotografia, Visita à Escola. Atividade de Hiragni, Sehahu, Halau, Heloron, Sanur, Sinhat, não é encerra e é loron, oronor, sinhito, fulanei. Ame criou na condições, a tu realiza. Aba começa a visitar a Escola Sira e o Distrito Lima, porque ame fotei a escola, a rua, cada distrito, para representar 10 anos de existência e de niminia. E a atividade de Hiragni, ame define a minha tema central, MACA, IDEN e o futuro do Timor-Leste. Ame fotei a ONU para o Universitário Sira, a tu realiza a poesia, para depois, e a ONU 60 e tal, 70, e a ONU 70, e depois, Sira Orsira, haré, estuda, avalia, avalia Sanulo, melhores de Sanulo, mas foi mais concorre. O primeiro classificado retam 300 dólares, o segundo classificado retam 200 dólares, e o terceiro classificado retam 100 dólares. Diretor-Geral Recurso Humano IDEN, Ivone Marçal, explica a existência e de niminia durante o Timan Sanulo, o plano prioridade de Hiragni San, o ensino no formação, o estudo, investigação, desenvolvimento, discussão no debate. Onde está o recurso? Irramos, missão, Instituto de Defesa Nacional, Marca Ranesan, primeiro, atucria a consciência nacional ida para a defesa nacional, sai referência ida para o desenvolvimento estratégico nacional, contribui para a valorização quadros futuro liderança, promove transmissão na divisão cultura, rodiratena e ciência, forma no gradua auditores, no alunos, no nível intelectual, no nível elevado, promove compreensão, harmonia, no solidariedade, entre cultura, no povo, na paz mundial. Dada Unemos, Iden Forrela, curso Promoção Oficial Superior, formando reunida atos negrês, na BFAI, para a componente Formação RAD, Marca Ranesan, Formação Carreira, Formação Profissional, Formação Especialização, na Formação Defesa e Segurança Nacional. Cidale Fátima, Ferdi Soares, de IEMEN.